Videogame com cheiro? Será que isso é possível? Que bruxaria é essa? Vamos descobrir agora! Imagine que durante seu game você está em uma floresta ou dirigindo em alta velocidade ou ainda um tenso tiroteio e sentindo o cheiro de tudo. É isso mesmo que o GameSend promete através de inteligência artificial, ele libera os aromas de acordo com o que está acontecendo no jogo e não só em games, o dispositivo também identifica em filmes e séries. Vamos dar uma olhada quais aromas que ele tem, eu entrei na página deles aqui, vamos ver os aromas então como que é isso que funciona. A gente tem aroma de tiroteio, é isso ó, fumar seus ecos dos tiroteios e fazer vocês ficar mais imersos no combate virtual. Temos explosão também, sentindo o cheiro da explosão, os destroços enquanto vai nas zonas virtuais. Cheiros de floresta, sentindo cheiros antigos da floresta. E aqui achei muito interessante que eles tem um limpador de ar, um para anular o cheiro, porque senão vai colocando vários cheiros, anula com o paladar. A gente começa a colocar muita coisa no paladar, tem que dar uma neutralizada no paladar, então eles tem um limpador de ar que eu acredito que ele use entre os cheiros. De tempestade, olha sentir o cheiro do ozônio enquanto você caminha pelas ruas de Gotham. Olha que interessante, e de carros de corrida. Acelerar então, sentir o cheiro de borracha, combustível e de asfalto. Bem interessante e tem vindo mais, tá? Por enquanto tem só esses seis, ele vem com esses seis cheiros e tá vindo sim cheiro de sangue. É isso aí, estou sentindo cheiro de sangue, que curioso né? Então aí eu senti do cheiro da essência metálica, crua e intensa do horror virtual. Cheiro de oceano também, do mar aberto, da brisa e da água salgada, bacana. E de arenas esportes, arenas de esportes, do tumulto do pessoal, da vitória de estádios. E aqui embaixo, cheiro de grama cortada, cheiro de grama cortada fresca, muito interessante. Mas quanto custa essa brincadeira? É o que a gente quer saber né? Eles tem uma loja oficial deles, a venda é feita pela Amazon. E entrando aqui na loja deles então, a gente consegue ver que ele está saindo a 149 dólares. 149 dólares, no que a gente aperta aqui os mais detalhes. No caso para nós, no Brasil, ele não sai esse valor. Aqui está o produto, vocês podem ver aqui em cima que vai os cheiros. Olha, tem um lugarzinho de gunfire aqui, de tiroteio. Tem esse dispositivo aqui que se coloca então, entrada HDMI de áudio e tudo que vem nele. Então no Brasil, a entrega para o Brasil não sai aquele valor tá? Ele não sai aquele valor. Quando a gente clica aqui ó, ele está saindo 245 dólares mais 19 dólares e 30 de entrega. Porque ele vem da Alemanha ó, Ships from Germany. E esse valor dá quanto Gilberto eu fiz aqui? A cotação fica no total de 264,38. Sai a bagatela de 1317,67 para você sentir os cheiros dos games. E vocês comprariam o Gamescent? Vocês encarariam essa? Deixem aqui nos comentários o que vocês comprariam ou não. Muito obrigado por ter assistido, até mais. Tchau, tchau. Tchau.